Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sou o Dr. Carlos Passos, autorrino-laringologista aqui de Aracaju, Sergipe. Aqui é seu canal oficial da autorrino-laringologia, onde a gente fala muito sobre doenças do ouvido, como surdez, zumbido, tontura, problemas na garganta, amigdalites, aumento das amigdalas. No nariz também a gente comenta sobre adenoide, rinite, sinusite, entre outros. Hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre o ouvido quando a gente apresenta dor. O que a gente pode fazer ou não fazer? Quais os cuidados? Confira o vídeo, roda aí a vinheta de todos. Então pessoal, já vou dizendo para vocês, se alguém chegar na rua, uma colega, uma vizinha, e dando dica de colocar coisa no ouvido, tome bastante cuidado, pois isso pode piorar e piorar bastante sua dor no ouvido. Eu já vi uma variedade de coisas que já chegaram no consultório, já chegou colocando alho dentro do ouvido, leite de peito, e pega de leite de uma vizinha, de uma conhecida, e pinga no ouvido, água, entre outros, uma variedade. E nada disso resolve. Isso pode até piorar seu ouvido, e muitas vezes piora sim. Você nunca soube de leite de peito? É? Tá abismado, né? Não preciso mesmo, foi o que eu cheguei agora. O leite de peito é direto. Muitos pacientes acabam chegando com essa dica, e colocando leite materno dentro do ouvido. Isso é muito comum, muito comum. O leite, que é cheio de glicose, lactose, vai favorecer que as bactérias proliferem cada vez mais. É um ambiente com muita nutrição, elas vão crescer e piorar. Vou falar pra vocês as principais causas de dores no ouvido. A primeira é a otite externa, que é uma otite na região mais externa, mais pra fora do ouvido, que vai desde a orelha, do canalzinho, até a membrana tipânica. E ela ocorre principalmente em pessoas que manipulam o ouvido com contonete, com a ponta da caneta, e entre outros, com missi, miçanga, por aí vai, que acabam mexendo lá dentro do ouvido, gerando uma inflamação. Acontece também em pessoas que, ao entrar no mar, tá com pouca proteção, tá sem cera, acaba entrando água dentro do ouvido e também gerando uma otite externa. Depois de um banho de piscina, de água, depois do banho, manipulou, gerou a otite externa, que é uma inflamação que causa bastante dor no ouvido, pode causar zumbido, uma leve secreção e também tapa, deixa o ouvido tapado. Outra causa muito comum é a otite média. A otite média já é na orelha média, um pouquinho depois da orelha externa, que é depois da membrana timpânica. Isso acontece principalmente após resfriados. Uma pessoa tem um resfriado, tem um problema na ligação ouvido-nariz, gera bactéria lá dentro do ouvido, da orelha média, e leva a uma otite média aguda, que também causa bastante dor, que pode causar perda de audição, zumbido, e também, em alguns casos, ela pode meio que estourar e sair uma secreção. A terceira causa, bastante comum, não é a otite, e sim uma inflamação na articulação à frente do ouvido, que é a articulação ATM, articulação temporomandibular. Por ela ser muito próxima ao ouvido, você pode sentir dor no ouvido, pensar que o problema é no ouvido, mas, na verdade, é na articulação, que é à frente do seu ouvido. E ela, você vai perceber que ela pode piorar depois de você se alimentar, forçar a região da mandíbula, ao acordar em pacientes com bruxismo, e durante o sono, pode apresentar, acordar com muita dor na região do ouvido, que pode irradiar para pescoço, região temporal aqui da cabeça, região anterior aqui na região da bochecha, e a pessoa apresentar dor, tensão em toda essa região. Mas, como vocês já sabem, não podem colocar nada nesse ouvido, né? Então, não vou colocar nem óleo lá dentro, não vou colocar nem alho, não vou colocar o cotonete, não vou colocar água, nem o leio de peito. Então, o que é que eu posso fazer? Então, a dica que eu tenho para vocês é, quando você apresentar uma dor no ouvido, a primeira coisa que você tem que fazer é proteção, proteger seu ouvido. E uma das coisas que pode piorar a sua inflamação no ouvido é água. Então, você vai ter que proteger a entrada de água, e consequentemente também esses produtos, que você já sabe que não deve colocar. Mas, você depois de um banho, durante o banho, sem querer pode entrar uma água, e você deve proteger seu ouvido de água, pois a água lá dentro do ouvido, ouvido inflamado, vai favorecer o crescimento bacteriano, e piorar ainda mais a sua inflamação. Então, o que você pode fazer? Você pode pegar um algodão, um chumaço de algodão, colocar óleo, tirar o excesso, tirar bem o excesso, e colocar na parte externa do ouvido, pois a água e óleo não se misturam, e aí vai evitar que a água entre dentro do seu ouvido. E aí, pegou a dica? Falar pra vocês, que a principal é a proteção, como eu falei. Ela vai proteger principalmente, em problemas de otite externa, e otite média. Na DTM, que é o problema da articulação, não vai influenciar, pois o problema não é no ouvido. Nas otites externas, a gente vai precisar, e ter um tratamento com otorrino, e vai precisar de gotas otológicas, dentro do seu ouvido, medicamentos orais, pra desinflamar, e também analgésicos comuns. E na otite média aguda, sem a ausência de perfuração, pacientes sem perfuração na membrana tipânica, a gente não vai colocar nada no ouvido. A gente vai apenas medicamentos orais, que às vezes vai precisar de antibióticos, analgésicos, anti-inflamatórios. Já pacientes com problemas de articulação, DTM, podem precisar também de anti-inflamatórios, analgésicos, relaxantes muscular, e posteriormente uma avaliação com dentista, preferencialmente especialista, na parte de disfunção dessa articulação. E lembre-se sempre de procurar seu otorrino, seu otorrino de preferência, que ele vai te ajudar, a ter o diagnóstico corretamente, e seu tratamento mais rápido, e vai aliviar a sua dor. Então, o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, curta aqui, não esqueça de curtir, muita gente está assistindo, esquecendo de curtir. Comente também, se você tem problema do ouvido, dor no ouvido, que eu quero saber. E não esqueça de compartilhar o vídeo, ativar as notificações, e também seguir aqui o canal, se inscrever na verdade, e seguir lá no Instagram. Se inscreve aqui, e segue lá no Instagram também, que eu coloco conteúdo diariamente, posso conversar com vocês, mais próximo, abro caixinhas de perguntas, coloco posts, entre outros. Então, até o próximo vídeo, tchau! 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 Tchau!